O que eu pretendia com esta reportagem era mostrar às pessoas aquilo que elas não sabem sobre o mundo dos famosos, aquilo que elas só suspeitam, mas nunca puderam comprovar sobre este mesmo universo, e tudo aquilo que se prepara para depois nos venderem histórias, todas muito cor-de-rosa, mas que tenham muito de mentir algumas, e tenham muita preparação, e muita gente a ganhar dinheiro à volta dos famosos. É isso que eu pretendia.